Sara, Sarita, olha a mamãe, oi amor Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu e a Sara vamos fazer um pequeno tour Da minha casa até a escola das crianças, eu recebi muitas mensagens pedindo para que nós pudéssemos mostrar um pouquinho de Mangualdi A gente acabou de sair do nosso isolamento porque tivemos Covid, então as crianças voltaram ontem para a escola e hoje é quarta-feira E eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho do caminho, tá bom? A gente não está saindo muito de casa ainda Hoje está frio, mas está um tempo lindo, lindo, lindo E eu resolvi então vir aqui por trás pelo pavilhão aqui de Mangualdi e eu vou mostrar para vocês um pouquinho A gente está muito frio, não é? A gente está muito frio, não é? Vai ficar um vídeo bem curtinho Mas olha, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Aqui é o estádio Tem ali umas crianças Fazendo treinamento Muito ruim, né? Olha, gente, o inverno aqui é assim É esse céu azul Coisa mais linda Mas olha as árvores Todas sequinhas E a gente percebe Que está fazendo bastante frio Hoje mesmo estamos a 11 graus Na rua Olha, temos um quadro aqui Deixando um quadrinho aqui E vamos seguir em frente Né, Zé Linha? Olha, pessoal Aqui eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês Olha só Olha aí, que lindo E Primavera já começou a andar as caras por aqui também Pessoal, esse aqui é o pavilhão De Mangualdi O pavilhão é uma quadra fechada Onde tem os jogos, né? Fechado E também alguns eventos Que eles fazem aqui Pra quem é seguidor nato lá no Instagram Sabe que lugar é este, né? Colocar a Sarinha aqui no chão Vai, filha Pode ir Esse lugar aqui, gente É a montanha Que as crianças carinhosamente chamam de montanha Que é onde nós viemos Olha que imagem linda lá Da serra O pavilhão todo Linda Linda — Sabe que a gente Ela se quer I try covering them But they still show If I had a choice In weather or not I'd be moved on from you by now If I had a voice Or a shot I'd let you go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um quarteirão todo de escola. Se inscreva no canal. Temos as aulas de natação, de hidromassagem. Temos as aulas de natação. Temos as aulas de natal. 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 Tchau, galera. Tchau, galera.